Gente, bom treco, nota 10! Oi. Ah, oi. Bom, tô vendo que já tá inteira, né? Tirou a radiografia? Tirei. Tá tudo bem. Eu só vim te agradecer. Ah, que isso. Olha, eu só tava passando na hora. Imagina se eu ia deixar uma campeã de natação se afogar. É, já soube que você é a melhor nadadora daqui. Eu estou ansioso pra te ver em ação. A gente pode bolar, Thayná. Um super treinamento. Desculpa. Não vai dar. É que eu tô indo embora da academia. Ué, por quê? É que eu briguei com meu namorado e queria ficar sem contra ele, sabe? Sumi por uns tempos. Bom, olha, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas é que você é uma nadadora. Você vai fugir da raia assim? Olha, e depois eu vi tanta gente preocupada aqui com você, o pessoal daqui gosta mesmo de você. Sei lá, briga de namorado acontece, é toda hora. Você vai jogar tudo pro alto só por causa disso? Ah, não sei. É que eu... Olha, Thayná, desculpa insistir. Desculpa. Mas é que eu não quero perder a minha melhor aluna antes dela ser a minha melhor aluna, entende? Tudo bem. Se eu mudar de ideia, eu passo por aqui. Olha lá, hein? Vou estar te esperando. Tchau. É isso aí, gente. Por hoje é só. O paraíso fica aqui, tão perto. Quando estamos juntos, esquecemos de tudo. O paraíso fica aqui, fica aqui, tão perto. Quando estamos juntos, esquecemos de tudo. Chega a noite, você vem e me diz Quer dizer que vocês não estão cansados das férias ainda. Não, é mais ou menos, né, mãe? A mãe, por mim, mudava tudo. Eles davam três meses de aula e o resto tudo de merda. Paula! Oi, Roberto. Tudo bom? Isso aí eu não posso te ver hoje. E você já está indo embora essa hora? É, eu fiz a aula às sete, tem uma reunião importante agora. E vocês, gostaram de ontem à noite? Eu me diverti a beça. E você, Fábio, gostou do boliche? Eu? É. Eu estou atrasado para a aula de judô, tá? Tchau. É, eu também estou atrasada. Tchau, gente. Tchau, mãe. E a mãe das crianças? Gostou do programa? Você sabe disso. O cara fez uns 20 strikes, brother. O Roberto deve ter sido campeão de boliche quando era garoto. É, já vi que o filhinho da dona Paula aí está amarradão no namoradinho da mamãe, né? Contar para o teu pai, hein, cara? Vai se ferrar, moleque. Estou amarradão nada, pô. Só falei que ele joga bem. Ai, de tio, Roberto. Que raça? Não enche. Que que é isso? Brother, Fábio, filho, vamos parar com essa bobeira? Vamos lá, quero todo mundo informe aqui, já vai começar a aula. Skate! Vamos lá, gente. Correndo, vamos lá. Vamos lá. Devagar, devagar. Ai, mãe, você precisa ver como o Roberto é jeitoso com as crianças. O Fabinho não me falou nada, mas eu tenho certeza de que ele adorou a saída de ontem. É, mas não foi só o Fabinho, não, viu? Você está com um brilho lindo nos olhos. Parece uma adolescente apaixonada. Não é bem assim, mamãe. É verdade que eu estou deixando as coisas acontecerem, mas a gente mal se conhece. Está ótimo, mas a gente mal se conhece. Eu estou com medo de entrar de cabeça nessa história. Ora, ora, Paula, o que que é isso? Você pondera demais, relaxa e aproveita. Vocês dois são maduros. Já tiveram suas experiências. Já se separaram porque não deu certo. O que que pode dar errado, me diz.